Olá viva, boa tarde, bem vindos a terceira e última parte do dia a dia nesta quinta-feira, dia de Nelson Mandela. Continuamos a enviar beijos muito grandes àquelas pessoas que num dia como hoje também nasceram, estarão a dar à luz, porque não, Nelson Mandela vai ter xarás, com certeza, com certeza que muitos são os papás que tendo os filhos a nascer no dia de hoje vão optar por dar um xará a Madiba, que assim seja, então um grande homem com certeza vai deixar o seu nome escrito na história. É chegada a altura de recebermos a Patrícia Pacheco, ela é a porta-voz do, é do concurso, é do, é? Concurso? Do concurso As 7 Maravilhas de Angola, vamos recebê-la para falarmos um pouco sobre o Sertã. Olá Patrícia, tu já vens toda maravilhosa, né? Maravilhosa, né, com esse casaco na Dirtati. Ah, bem com o Marci, bem com o Marci. Ela que vai vestir enquanto estiver a decorrer a turma da As 7 Maravilhas? Sim, ontem também no coquetel da apresentação das 27 candidatas também estava vestida na Dirtati. Na Dirtati, muito bem. Na Dirtati é um espetáculo, em vez de ali um brazão já com 7, devia ser o 7 das nossas 7 Maravilhas. Devia ser o 8, sendo o 8. Ah, tu és uma fofa, pá. Diz-me uma coisa, querida, tu és a porta-voz deste concurso, um concurso internacional, já passou por outros países de África ou é a primeira vez? Exatamente. Na África tivemos nós a primazia, sermos o primeiro país em África a receber um sertão como esse que elege 7 Maravilhas. No caso, para Angola, estamos a eleger as 7 Maravilhas Naturais de Angola. Muito bem. De 27, só 7 passarão à fase final. Exatamente. E no início, porque foi muito importante essa parceria com os governos provinciais, cada província enviou os seus potenciais, portanto, os seus potenciais. Para teres uma ideia de quanta coisa bela há por Angola inteira, foram catalogadas mais ou menos 400 Maravilhas. Maravilhas. Nossa. Muita coisa linda. Das 400, depois ficámos em 200, porque havia critérios que tinham que ser cumpridos, como acessibilidade, segurança, porque qualquer uma dessas Maravilhas que vão ficar depois nas 7, e portanto todas as que estão à votação têm a mesma possibilidade de estar entre as 7, tinham que ter todas as condições para qualquer pessoa individual que queira possa visitar. E então, depois das 400 foram para 200. Essas 200 foram depois estudadas por um Conselho Científico. Pessoas da área de Administração do Território, da Cultura, da Hotelaria e Turismo, portanto, de todos esses... Uma equipa multidisciplinar que... E também pessoas individuais da nossa sociedade que se juntaram para decidir. destas 200, ficamos com 27. 27. Luanda está a dar duas para o concurso. Já agora, não sendo madrinha, mas sendo... Tu és Luanda, não é? Já estás a puxar. Já vi, puxando a brasa à minha cidade. Minha cidade é linda, é de bem querer, já cantou Dionísio Rocha. Estão outras Maravilhas a concorrer, portanto, mais 25 para além do Mussulo e do Mirador da Luanda. Belíssimo. Vamos ver algumas imagens? Vamos, vamos ver as 27. Nós temos imagens preparadas de ontem. De ontem. E já vamos poder ver as 27 Maravilhas a concorrer. Já sabe, você pode votar. A Patrícia daqui a bocadinho já nos vai passar os números disponíveis para votação. Mas agora mesmo, atenção, Aveti. Temos a primeira do Quando Cubango, não é, Patrícia? Exatamente. A Bacia do Ocavango, que é uma maravilha do Quando Cubango. A seguir temos a Barra do Dande, que é uma maravilha do Bengo. Isso é Angola. É verdade, isso é Angola, mas eu fico toda babada. Eu ontem, a lágrima estava no canto do olho. Também não conhecias, não. Tu já conhecias. Cachoeira do Bingo, no Rio Queve, Quanzasul. Tu não és madrinha, mas também podes falar disso, não é, Quanzasul? Eu comporto a voz, não devo. Não fode, esqueci-me. Tu és de todos os lugares. Olha o Wacaná. As cataratas do Wacaná, no Cuné. Não, ela me só presta. É uma beleza estonteante, não é? Isto é Angola. Meu Deus. Isto onde é que é? As cavernas do Zauévoa, no Zaire. No Zaire? No Zaire. Quem é o padrinho do Zaire, lembras-te? O padrinho do Zaire é a Lisbiana Pereira. Ah, é a Lisbiana. É a Lisbiana, é a Lisbiana. Do Namíbe. Namíbe, certo? Do Namíbe é a tia Canguimbo. Já está a fazer o... O merchandising todo. Ai, meu Deus. Achas que não? É lindo. Egipto Praia. É uma praia em Benguela. O padrinho de Benguela é o Aquá. É o Aquá. É o Aquá. O Aquá também sabe fazer. Já está. Um estardalhaço. De todo tamanho. A fenda da Tundavala, na Uila. Na Uila. A madrinha da Uila. É o padrinho. É o Benedito Caia. É o padrinho, exatamente. É o Benedito. A floresta do Maiombe é em Cabinda. Nadir Tati é a madrinha de Cabinda. Há umas zonas mais conhecidas que outras. Isso é verdade, mas eu acho que essas que não são tão conhecidas, como as grutas da Sassa, no Quanzo Sul. Não é? É fantástico. O Dom Kikas é o padrinho. O Dom Kikas é o padrinho do Paz Azul. As grutas do Nzenzo. Luiz. Luiz. O padrinho do Luiz é o Luiz Fernando. Ah, está bem. Luiz Fernando está fraco. Também já começou a trabalhar. Já? Não, não. Vai ao Facebook dele que ele já começou a trabalhar. Ilha do Muzulo. O padrinho Eduardo Paí. Luanda. Luanda do Sul é Luanda. Uau. Praia belíssima. E Luanda dá mais, dá mais. Dá o... A Lagoa do Carumbo. Na Lunda Norte. E é da Paula Simons. É da Paula Simons. A Paula Simons não tem descendência. Onde nasceu mesmo. É, Lunda Norte. Nasceu mesmo na Lunda Norte. Lunda Norte. Olha mais um pra Luana. Mirador da Lua. Olha só pra beleza. Parece que alguém teve ali a esculpir, né? A esculpir. Custa acreditar que é a mãe natureza que nos deu assim. A natureza é fantástica. É verdade. Morro do Moco no Ambo. A madrinha é a pérola, né? É, a pérola. A madrinha do Ambo. Antigamente na escola nós dávamos... Ainda se lembram de quanto é o Morro do Moco? O Morro do Moco, né? Dois mil... E o resto. Não vou arriscar. Bem, é melhor não, né? É melhor não. O Parque Nacional da Cabeia, no Moxico, do Moxico, é o Job. O Job? O Job, o jogador de futebol. Do Petro do Luana. Exatamente, é o padrinho. O Parque Nacional da Kisama, Luanda. Ah, Luanda entra com três. Luanda já... Três, né? Três. Três, Mussulo, Miradoro e o Parque Nacional. Agora o Parque Nacional da Cangandala. É o padrinho do Malange. Quem é que havia de ser? Vítor Hugo Mendes. Não, mais ao lado. Ou mais à frente. Pedro Usage. Pronto, não, porque... Sim, 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 pronto. Aí está, Malange, Pedro Usage, Pedro Usage, Pedro Usage. Tinha que ser um ou outro, né? Ou a professora Rosa Roque. Ou também, são pessoas que realmente babam pela província. Sinceramente. Praia da Caotinha, Benguela. Bem-gela. As imagens de Benguela, do Aquá, padrinho. Ainda não vi aí uma província. Qual? Estão as 18. Aqui é da Scalandula, Malange. Mais uma vez. Fala-me só para esse casamento da natureza. Parece desenho. Não é, parece uma pintura. É verdade. Aqui é a escada do Xirumboe. Isso é já do Gabriel Tchiema. Lunda Sul. Lunda Sul, Gabriel Tchiema. Xirumboe. Xirumboe. Mas nós temos coisa linda aqui. Meu Deus. Reserva flutuando. Olha o Golungo. O Guanzanorte. Estava a faltar o papel. O Guanzanorte. Estava a faltar o Guanzanorte. O CN. O Guanzanorte. Deixa-me lá ver. Mata Cerrada. Quem é o padrinho do Guanzanorte? Guanzanorte... Rio Cuíto, Guandu Cubango. Olha só. É Azul Mira. É Azul Mira. Vamos ajudar também. Guandu Cubango. Rio Cuíto. Não é, já viste. Parece que é um desenho. Olha o Guanzanorte. Bié. É o Saiovo, o padrinho do Bié. Do Bié. O Saiovo. O Saiovo. O Saiovo. Serra da Leva. Olha o país, a Serra da Leva. Enfim, eu fico dividida, sinceramente. Eu sou apaixonada pela Serra da Leva. Serra da Leva, né? Muito, muito, muito. Parece que teve alguém ali a... Dos postais, assim. Ai, meu Deus. A contornar, fazer cada contorno da Serra da Leva. Sabes que nunca tive coragem de fazer esse percurso de carro. Eu também, é só ver. É só ver. À distância, por experiência. Eu acho que quando eu começo o percurso, fecho os olhos e abro no fim. Ah, é? Acho que sim. Nunca experimento. Ah, nunca experimento. Vamos juntas, então. Eu tenho medo de altura, é? Fechamos os olhos as duas. Fechamos os olhos. Tu abres um bocadinho, eu abro outro. E até acabar... Mas é, é um show. Mas se calhar lá no carro, se calhar não se sente tanto aquele... Diz que não, diz que não. Aquele rodoquio. Vamos tentar. Tu vais agora visitar as 18 províncias. Vou ter o prazer de ir ao local das 18 maravilhas durante esse processo. Ok. Porque agora que foram apresentadas as 27 maravilhas, está-se a preparar documentários sobre cada uma delas, sobre a localização exata, sobre a flora, sobre a fauna, sobre tudo que se possa imaginar, até para ajudar, porque não é nada fácil das 27 agora votar só em 7, né? Não, não é. E então vamos dar toda a informação possível e imaginária para ajudar nós. E para votar, como é que é? Já começaram as votações? Já. Começaram logo, imediatamente, ontem, depois das 27 serem... Anunciadas. Anunciadas. É só através de mensagens. As mensagens de qualquer uma das 27 vão para o número, muito fácil de fixar, 44567. 44567. 44567, seguidinho, 44567. E como é que é? 44567? No texto, não precisa descrever nada, é só um número. Portanto, a bacia do Cavango tem o número 1. Ok. A barra do Dande... Talvez seria mais fácil... Ah, tens assim por essa ordem. Tenho o número 2, exato. As cachoeiras do Binga têm o número 3, portanto, não sei se tenho tempo de dizer todas. Ok. Mas temos um site na internet. www.setemaravilhas.au E temos também a página do Facebook, onde tem toda a informação, onde tem imagens das maravilhas. Para certificar isso. Exatamente. Ok. E o custo da mensagem é 6 UTTs, portanto, é votar muito, muito, muito. Cada um a puxar a braça da sua sardinha, não é? A sua sardinha. Mas sabes de uma coisa, é engraçado, e ontem já se notava isso. Consoante, íamos anunciando uma a uma as 27 maravilhas. Os representantes dos governos das províncias que estavam lá no local, e os padrinhos e os naturais, faziam uma festa. E então notava-se assim uma divisão, entretanto. Uma divisão saudável, não é? Muito saudável, porque no final de terem sido apresentadas as 27, foi assim um... As pessoas estavam... Havia pessoas com lágrimas nos olhos, havia pessoas... Se calhar pessoas que, mesmo sendo naturais dessas províncias, não conhecem determinados pontos turísticos, e que agora podem ascender a maravilhas da Angola, da sua província. Patrícia, boa sorte. Antes de terminar a votação, que é quando mesmo? 7 de dezembro. Ah, tem muito tempo! Não temos, eu volto ainda aqui de tempos em conto, de tempos em tempos, para atualizar a Serra da Leba. Vamos à Serra da Leba. Olha, quando eu for a... Vamos de mota! Está-se a esticar. Nunca o papata, o que é que tu achas? Eu e tu, agarradas ao motorista. Vamos de mota, pronto, já escolhi. Não há outro imposto. Pronto, já escolhi-se que não se fala mais disso. Não se fala mais disso. Então é convidar a todos para irem ao nosso site, www.7, o número 7, 7maravilhas.a.o para buscar toda a informação e votar. Porque não vale a pena depois dizer, ah não, mas eu queria que essas estivessem entre as sete. E eu acho que é uma oportunidade, uma que nenhum de nós deve desperdiçar. Claro que não. De fazer parte desta grande eleição. Muito bem. Um beijinho, então, e até a nossa viagem de mota, de cupa-pata. A Serra da Leva. Foi então assim a nossa rubrica na Voz do Cidadão. Hoje com a Patrícia Pacheco, que é porta-voz do concurso 7 Maravilhas de Angola. 27 já foram escolhidas, das 27 só 7 poderão ficar. Então vote na Maravilha que você considera a melhor entre as 27 e colóquia entre as 7 mais de Angola. É chegada a altura de recebermos a misé. A misé parece que tem ascendência na lunda. Resta saber, Norte, Sul. É lunda, Sul. Pois é. Vamos já saber se ela vai puxar a brasa da sardinha dela também. Mas é mesmo para a rubrica de Saúde e Beleza que vamos chamá-la.